Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, voltando a trazer vídeos aqui no canal Depois de um certo tempo Para mostrar para a galera como é que está o Battletodds O grande jogo dos sapos ninja Que eu joguei muito quando eu era pequeno E uma das frustrações da minha vida gamer Foi não ter conseguido zerar esse jogo Que era conhecido quando a gente era criança Como talvez o jogo mais difícil do Nintendinho E talvez um dos jogos mais difíceis Ou o mais difícil da história dos videogames Na versão do Nintendinho O nosso sapão ali, Pimple Ele tinha sido sequestrado E com os outros dois sapos A gente tinha que salvar ele E era um daqueles jogos, cara Quase impossíveis Eu só conheço uma pessoa que zerou Que é o Daniel Gplay Que é inscrito aqui do canal Pessoa que eu conheci pessoalmente Porque na internet os subs já zeraram tudo Mas pessoas pessoalmente Eu só conheci o Daniel E vamos ver aqui como é que está O Battletodds O jogo da Mil Grau Eu peço que você se inscreva no canal Que você se inscreva lá na Twitch também Para acompanhar as lives Eu vou fazer lives zerando O Battletodds Lembrando que o vídeo também é patrocinado Pelo app OneFootball Para você ficar por dentro De toda a falcatrua Que rola nos bastidores Do seu clube do coração Então baixa aí na descrição Se inscreve no canal aqui Que é muito importante E vamos lá Testar o grande Battletodds Eu gosto de jogar Eu quero jogar com um Pimple Porque Eu sempre quis jogar com ele no Nintendinho E no Nintendinho não tinha ele Eu acho que só teve ele depois No Battletodds Double Dragon Que era um jogo também Sensacional Os jogos do Double Dragon Eram sensacionais né Então vamos lá Vamos botar aqui o Pimple E pressiona para começar Bem, a bad guy is great Cool hideout Fancy coverboards E no one can tell me To wear a shirt Oh no It's the mega famous Battletoads Including Zitz The Lita Pimple The Strong One And Rash The Sunglasses One Don't forget best kisser Enough talk It's time to Best kisser Why are you the best kisser? Maybe because I practice On my hand All the time That just means you're the best At kissing your hand Come on There's more goes outside A música do início É a mesma música Da introdução E esse início também Foi igual As músicas do Nintendinho Eram tão boas Que cara Fica na memória Quanto tempo tem Que ela não joga o Battletodd? Mais de De 25 anos Sei lá Mais de 30 anos Então vamos lá Bate Pula Bate mais forte Isso aqui Eu não sei o que que é Ele parece que esquiva Não sei E tá realmente Muito bonito Vamos lá É um jogo que é um estilo Streets of Rage Que eu zerei em live Com o Ricardo do Casual Games Se você não segue o canal do Casual Games É um dos melhores canais De hardware aí Com muita informação De qualidade E eu convoco de novo Eu e o Ricardo do Casual Games Pra gente zerar Esse Battletodd E mais alguém Que quiser jogar aí Numa live Se você for Prime lá do canal E quiser pintar Eu acredito que vai ser maneiro A trilha sonora Vamos ver se ele corre E não Caralho Troquei de sapo Mané Ah Eu botei pro lado Troquei de sapo Olha lá Tem no em cima Ela troca Ah maneiro Esse aqui é mais rápido Né Esse aqui Se eu não me engano Era o Player 2 No No Nintendinho Maneiro Vamos lá Esquivar RT Ah então aquilo que eu vi Era esquiva Mesmo Ah não Essa aqui é esquiva Maneiro O jogo tá rodando No temido 4K Né Fake Qualquer 4K De verdade Nesse game É só no X E tipo assim É aquela parada Né Esse tipo de jogo É um tipo de jogo Que Perdeu muito espaço Né São jogos simples Eu não sei se tem É briga Versus Igual tem no Streets of Rays Vamos lá Coletáveis de mosca Pressione LT Mais Y Pra pegar Vamos ignorar aqui Né São jogos muito simples E é aquela parada Né Cara Ele faz bem O papel Do O Tratou de novo Sapo Do que a Microsoft Tem planejada Né Que é trazer Conteúdo Pro Game Pass E É bem válido Né Um jogo desse daqui Você Consegue se divertir É Um bom tempo Com os seus amigos Aí Jogando online E tal Não eu Que tô velho pra caralho Mas Zerar Eu vou zerar Com certeza Caralho É o porfolho Do Battletod Verso Porkshank Do Inscreva meu jogo Oh Não Nós temos que esperar Para o Antoloid Licença paternidade Não Deve Dorkshank E Die Tá vendo Teve a chance De entrar pra grande Cara Mané Vamos tocar pro Pimple Porra Pimple Tô grandão Somou na sequência Ah, tava bem mole Podia ter esquivado, né Ah Troca de sapo, troca de sapo E esses jogos aqui Não adianta, né, cara Esses jogos aqui é pra jogar multiplayer Deixa eu trocar pro Pimple Pega ali que eu acho que enche o sangue Não, não enche sangue porra nenhuma Ai, cara, escapa Morreu o meu sapão Ah, eles vão voar Voltando, né Esse aqui é mais rápido Acertei Cara, o jogo tá É bem Xbox mesmo, né, cara Até a forma como aparece as paradas Assim, bem característico do X Tem esse outro golpe aqui, né, que eu não tinha visto Ah, tem esse aqui, ó É, maneiro Vamos lá A arte do jogo tá muito bonita, né E a música também Vamos lá Puxada de língua Ou linguada Você pode usar a língua não só para coletar Traga os inimigos Para poder atacá-los Para poder atacá-los É, vamos ver então Ah, é... O Genover, né Maneiro É, o Genover Vamos colocar ali por fim Clou de novo Ah, Maneiro esse golpe dele. Eu vou hash, sombra. Caralho. Caralho, aquele raio ali é foda. Ai, caralho. Caralho. Bate aí, cara. É, eu botei numa dificuldade. Os inimigos demoram muito pra morrer. Caralho. 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 Ah, esse pico do Bubblegum não vai descer. Ah, caralho. Eu não sabia o que ele ia fazer. Esse aqui é o melhor, né? Caralho. Caralho, meu Deus. Caralho muito rápido. Caralho. É, matei. Vejo ele. O que é o problema desse pico? Além de pincar muito lentamente. Caralho. Caralho. A voz do sapão do Pimple é conhecida. Não sei de quem é, mas eu conheço essa voz. Caralho. Vamos lá. Nada como trabalhar na equipe. Ah, beleza. Pra trocar os sapos. Esse aqui é o mais legal. Eu gostei mais desse aqui, do Zitz. Que é o mais rápido, né? Caralho. É, velho. Ele é rápido pra caralho. Esse golpe aí. Agora não tem o... Aquele pulo que eles batem pra baixo, né? Que tinha no outro. Cada hora ele dá um. Eu não sei se esses golpes... Perdem sangue, não. Não perde sangue, não. Maneiro. Olha lá. Esse raio aí que é uma pica. Olha lá. Já tomei. Esse aqui é uma mistura, né? Ele é um pouco mais forte e um pouco mais lento. O outro é rapidão. E o outro é totalmente lento. Tinha que trocar pros Zitz, né? Pra encher o sangue dele. Tinha que trocar pros Zitz, né? Pra encher o sangue dele. A terceira vez é um jogador. Ha, ha, ha. Ainda não, Porkshank. Há três de nós e apenas um deles. Tá, sim? Bem, ainda há três de nós. O problema é quando ele pega três porradas e já tira o seu sangue todo. E assim, eu finalmente passei no atleta. Espera, não há nada aqui! Aqui, faça a maior parte do tempo que você teve! Yikes. Eu não acho que ele vai voltar esta vez. Ah, bem, é difícil ser ele. Vamos com a celebração! Essa é a mensagem do vídeo de hoje. Agora voa! Bunker? Nós somos deuses! Nós somos... Não, não. Não esta vez. Só eu. Ok. Fase concluída. Não custa nada sonhar. Não, não. Eu quero dizer que eles morrem. 26 anos em um bunker de fantasia? Você teria que ser guligoso para não descobrir isso. Então, frogs, como você se sente? Estúpido? Nós não somos frogs. Nós somos toads. Os bataltoads. Nós somos super-heróis famosos. Isso acabou. Não, não. Isso foi o Julie Saturn Rings perguntando o que eles vão fazer agora. Não, não. Eu não sei. É isso que eles estão fazendo agora, né? É isso que eles estão fazendo agora, né? LR. Que porra é essa? Eu pensava que a promoção era praticamente uma garantia nesse momento. Depois tivemos uma reunião sobre o e-mail. E eu disse que eu não me importava de jogos de 90. Algumas coisas são apenas para sempre. Tch. Eles dizem que assumem uma boa intenção. Oh, espera. Esse cara estranho está olhando. Sei lá. Eles estão sem função no mundo. Eles falaram que eles eram super-heróis. A mulher falou que eles não eram porra nenhuma. Aí um virou massagista. O outro está ali meio depressivo tentando arrumar trabalho. E o outro virou funcionário público. Ah, não, não é um funcionário público, não. Vamos ver se dá pra botar a legenda Tutorial desligado, áudio sonoro, legendas Ligado, tava desligado Eu acho que estamos sendo roubados Então, nós não temos algo worth stealing Você está certo, eu vou apologize Não, 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 desculpe Ah, é só Rache wearing a diaper Ah, eu resolvido Solve o que? Come in, brothers Are we brothers? Nós nunca falamos sobre isso Não importa Take a seat, eu vou stand Não, não, não Você está, eu vou sit Everyone stands Listen, eu estive all night Mimicando os métodos de TV detectives Tracking, triangulating Enhance, enhance, enhance E eu pinpointo a precise location Of the Dark Queen Could you pinpoint a dumpster And burn that diaper? This is the Dark Queen We're talking about, remember? She nearly destroyed the galaxy I think But we beat her up Which sent her and I want to say Spinning into space And we can do it again Who's in? Zits? Pimple, pimple, zits? Sorry, Rache I'm a masseuse now My fists are for pleasure Not pain And I'm lead attacher At the email factory We're moving on Moving on to what? Our sink is busted The pipes are frozen There are train tracks In our living room No, 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 no We have good jobs And a roof over our heads I'm not ready to get captured again Well, I'm not ready To be irrelevant I'm not ready to live my life As just another toad But mostly I'm not certain that I could Okay, Rache We're in Let's go build you A brand new audience You really mean it? Damn right I do Now, where do we find The Dark Queen? Not where When Time travel? No, we'll leave When I've cleaned myself up Then we're renting Turbo Bikes, baby Woohoo! Battletoads reboot It's a time Caralho, que viagem Que os caras fizeram Man, a gente sabe Tão Tão deprimido Depois da aposentadoria He, remember fellas These Turbo Bikes Are rentals You know what that means Crash It's a time Exactly Vamos ver se é difícil Igual antes Caralho, essa paradinha Era impossível No No Nintendim Era muito difícil E tipo assim Eu lembro que a primeira vez Que eu passei dela Eu falei assim Caralho Agora eu vou conseguir Zerar o jogo Porra nenhuma Mais pra frente Tinha mais Era mais difícil Ainda o jogo E tinha um Warp Point Que o meu colega Me falou depois De velho Que tinha esse Warp Point Pra você Pular da primeira Parte dessa daqui Pra... Ai, pra mim Era alguma coisa Pra pegar E outra coisa Se você tomasse Uma só Você morria E a música Sensacional Vai ter muita gente Falando que Ah, aqui tá uma merda Que não é igual Blá, blá, blá Que é fácil Realmente aqui tá muito fácil Comparado com o que eu Entendi Eu não sei jogando Hoje, né, cara Com toda essa habilidade Videogamerística Que eu tenho Se... Se eu me sairia Melhor Naquelas fases Da morte Deve ter de lado Também, né Deve nem deixar Só assim Quase Dei mole Ai, caralho Tá ficando mais difícil Aí, viu Dei mole, mané Ai, tá aumentando A velocidade Vai, caralho É, não vou dar mole De fazer o jogo Facinho Vai ter mole Que vai ficar pica P-Battle Toads It's Chet From Chet and Sun Turbo Bike Reynolds Minhas censuras indicam Que você está Caralho Como um bat De hacking Caralho Se você não Deixar Eu vou ter meus filhos Postar Rúmeros De você Na galáctica Internet Eles são Amigos Mas eles Meus É E É Embarra Você Espero Não Venha Do that Comin' Through Bora, caralho Ai, merda Porra Que mole Que eu dei Ali Bora, caralho Bora, caralho Vamos tu Caralho Voltando Agora Eu orvi Dawn Vivo Esse modelo, ele soa bem assustado. Ah, você sabe o que dizem. Ah, não confia em Obgust, os antropólogos antropólogos. Bingo! Caralho, que jogo, filho da puta, cara. Eu não posso dar mole, cara. Só isso. Foda, né? Caguei, Buri. Caralho, caguei de novo. Bora, caralho. Bora lá, nossa pinha ninja. E aí Tchau. Bora, caralho, bora, caralho. Aaaaaah! Aaaaaah! Caralho, filha da puta. Aaaaaah, Rodrigo. Aaaaaah, galera. Bom, já morri muitas vezes aqui. Acho que vocês vão ter noção de quantas vezes eu morri. É... Pretendo jogar em live. Quer dizer que a galera vai curtir bastante aí. Principalmente se tiver duas, três pessoas jogando. Vai ser engraçado pra caralho. E outra maneira. Aquela proposta da Microsoft. De trazer conteúdo pro Game Pass. E quando o jogo é bem feito. Não é feito com carinho. Como me parece ser o caso do Battletoads. Eu acho que vale a pena. Então espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá no Twitch pra acompanhar as lives. Não esquece de dar uma olhada nos patrocinadores aqui na descrição. Se inscrever no canal. É nóis. Tamo junto. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.